Eu quero aqui render as minhas homenagens a vocês, vigilantes, e dizer que faço coro à necessidade da atribuição de vocês em determinadas escolas. Se o governo diz que apenas 4% das escolas que possuem essa prestação de serviço, é porque às vezes foram identificadas que essas escolas eram as que necessitavam, de melhor maneira, dessa prestação de serviço. Então, esperamos que o governo tenha sensibilidade, o que não se mostrou até agora, nenhum tipo de sensibilidade por parte do governo do Estado, em recuar, em poder devolver às escolas o trabalho que vocês exercem para dar condições de todos os profissionais da área da educação, para que todos os alunos da rede pública estadual tenham condições de levar adiante a sua educação. Todos, no nosso país, são uníssonos ao dizer que é a educação que vai transformar o nosso país. São os investimentos em educação que vão melhorar as condições de vida da nossa população brasileira, mineira e dos nossos municípios. Então, como pregar que a educação é fundamental e necessária, sendo que o governo do Estado quer acabar com a escola de tempo integral, que o governo do Estado quer acabar com as despesas na área da educação, visando o quê? Visando lucro? Visando recursos? Será que o governo vai querer trabalhar com superávit orçamentário e guardar dinheiro em detrimento do sofrimento das pessoas que estão na sociedade, na comunidade? Isso nós não queremos. Muito pelo contrário. O lucro do Estado é o bem-estar da nossa população. E é isso que nós vamos continuar defendendo. Senhora Presidente, são essas minhas considerações. Tenham toda a minha sensibilização e apoio a toda a classe dos vigilantes das escolas estaduais. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Obrigada pela sua presença aqui conosco.